Música 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 Hum-hum-hum-hum-hum, hum-hum-hum-hum, hum-hum-hum-hum-hum, hum, hum. Hum-hum-hum! O que nós nos vemos? É só me acompanha que eu quero dizer que nós estamos aqui. Hum-hum, é uma vez que estamos aqui, entender uma voz ok. Não quer dizer que eu já isto, não quer dizer que eu já estou aqui. Hum-hum, é uma vez que nós estamos aqui. Música Vais aplausos para Timoferi.